O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador quando vai a uma festa, tem muita conversa, começa a tocar É sempre alegre e sorrindo pro povo, mulher que tem dono ele não pode olhar O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador quando vai a uma festa, tem muita conversa, começa a tocar É sempre alegre e sorrindo pro povo, mulher que tem dono ele não pode olhar O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador não funga, não chora na rampa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador quando vai a uma festa, sempre na conversa começa a tocar É sempre alegre e sorrindo pro povo, mulher que tem dona ele não pode olhar É que o bom tocador não funga, não chora na roupa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador não funga, não chora na roupa quando tem forró O bom tocador não bebe, mas se ele bebe ele toca melhor O bom tocador quando vai a uma festa, sempre na conversa começa a tocar É sempre alegre e sorrindo pro povo, mulher que tem dona ele não pode olhar